Bom dia, 12 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral GSA 107 para as turmas 23A e 23B da nutrição. O assunto hoje é sistema nervoso, bem, e depois somidos. O sistema nervoso então é um centro que nós temos de integração do nosso corpo com o meio interno, com ele mesmo portanto, e com o meio ambiente. É um dos dois grandes sistemas que nós temos, apesar que essa história de dividir os dois centros integrativos só em sistema nervoso e hormonal, hoje em dia tem sido demonstrada que não é só isso que nós temos. Nós temos outros compostos que são liberados para sinalização simpática e parasimpática então existe toda uma outra série de compostos que também faz uma sinalização no interior do nosso corpo. Bem, o sistema nervoso então, ele é subdividido em duas grandes regiões. sistema nervoso central que é formado pelo encéfalo e medula espinhal e o sistema nervoso periférico que é composto por corpos de neurônios e prolongamentos de neurônios espalhados pelo nosso corpo. Então, todo o nosso corpo está integrado com um grande centro de controle que vai tomar as decisões e vai fazer com que as informações que cheguem nele através de neurônios sensitivos sejam trabalhadas com um grande número de interneurônios ou neurônios associativos que vão tomar decisões baseadas no nosso conhecimento, nas emoções, no raciocínio lógico, etc, etc, e depois vão mandar essas decisões serem realizadas por um outro grupo, um terceiro grupo de neurônios que são os chamados neurônios motores. Bem, quando a gente vai falar sobre o sistema nervoso, a gente tem que lembrar que ele é subdividido então nesses dois grandes sistemas, o periférico e o central, e dentro do central nós temos o encéfalo, que é composto pelo cérebro, córtex de cérebro, de encéfalo aqui, por baixo dos dois hemisférios cerebrais, no meio, no meio também, logo abaixo dele o mesmo encéfalo, depois a gente tem a ponte, o bulbo aqui, perto da medula espinhal e atrás dele o cerebelo, o grande centro de equilíbrio que a gente tem que controlar os nossos movimentos, depois eu vou falar de cada centro desses. Bem, quando a gente olha em termos histológicos, a gente vê que o sistema nervoso é constituído por neurônios, que são células tremendamente especializadas e que basicamente só fazem a transmissão do impulso nervoso, recebe esse impulso, processa esse impulso e transmitem de uma forma química que vocês conhecem, através de despolarização da membrana, de uma região chamada axônica, junto com cada neurônio, a gente tem 200 bilhões de neurônios, junto com cada neurônio, a gente tem em torno de 10 a 20 vezes a quantidade de células chamadas células da glia, ou células da neuróglia. Então, para um neurônio, 20 células da neuróglia, em média. As células da neuróglia, aqui nós temos elas, os astrócitos, que vão alimentar os neurônios e dividi-los em grupos, as células da micróglia, que nada mais são do que macrófagos, que invadiram o tecido nervoso e ali viram residentes permanentes. Os oligodendróstos, que vão fazer a bainha de mielina no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, as células de Chivan, que vão fazer a bainha de mielina nos axônios. Aqui no sistema nervoso periférico, acompanhando os neurônios, você tem um outro grupo de células chamadas células satélites. E por último, nós temos as células ependimárias, está vendo? As células ependimárias, ou células do ependima, são células que vão filtrar o plasma sanguíneo, liberando para dentro do sistema nervoso um líquido chamado de licor, ou líquido céfalo-hackidiano, que é um líquido que vai proteger o sistema nervoso, manter a sua temperatura, além disso, é um meio de transporte de substâncias de um canto para o outro. Então, o nosso sistema nervoso vai ficar boiando dentro de um grupo de membranas, que a gente chama de meninges, não é isso? As meninges são, de fora para dentro, a duramater, que fica grudada no osso, a aracnoide, onde tem esse líquido, e para dentro, grudado no sistema nervoso, a piamater, grudado então, por exemplo, no encéfalo, no lado de fora, a piamater. Bem, o sistema nervoso vai começar a se formar em torno do décimo quarto dia, mas a manifestação visível da transformação desse tecido vai ser observada no décimo sétimo dia. Então, a gente está falando de coisas que estão começando 7, 14 a 21, ou seja, na terceira semana, tá? Então, logo no início, ele surge praticamente de forma concomitante com o surgimento do sistema circulatório. Então, são os dois grandes sistemas que se formam logo no início da nossa vida. O sistema nervoso alguns dias antes. Bem, é, porque o sistema circulatório começa aí em torno do décimo sétimo, sistema nervoso em torno do décimo quarto, apesar que a manifestação visível dele também no décimo sétimo. Bem, o sistema circulatório termina a sua formação mesmo, a partir ali do nascimento, ele termina as suas alterações maiores. Mas o sistema nervoso vai continuar a sua formação aqui, ó, pela idade adulta. Então, a manifestação é de formação do sistema nervoso até os 45 anos de idade. Mas eu acredito que o sistema nervoso, de certa forma, ele vai se remodelar a vida inteira. E a gente vai conversar sobre isso. Então, a formação do sistema nervoso começa aqui, ó, logo no início, tá? Então, aqui a gente tem semanas de gestação. Então, ela começa logo no início e vai até a quarta semana, tá vendo? No processo chamado neurulação, que é a transformação daquele ectoderma que vocês conhecem em dois tecidos. O ectoderma que vai dar origem ao sistema nervoso, chamado de neuroectoderma ou ectoderma neural. E o ectoderma que vai dar origem à nossa epiderme, chamado ectoderma de revestimento, tá? A formação, essa transformação depende da presença da notocorda. É a notocorda que vai liberar compostos para as transformações ocorrentes. Sem notocorda, não tem sistema nervoso. Bem, então, começamos com a neurulação. Depois, nós vamos passar com a fase que vem logo a seguir, que é a formação das vesículas encefálicas. E aí, a gente vai dar uma olhada como é que é essa estrutura do tubo, tá? Então, é o que a gente vai ver hoje. Além disso, dá uma conversada sobre a estrutura da medula espinhal. Bem, em todo o processo, você vai ter proliferação de neurônios. Nós vamos ver isso aqui também. Proliferação de neurônios e migração de neurônios. Interessante que você cria neurônios, os neurônios migram e, ao mesmo tempo, você vai tendo apoptose. Ou seja, você cria um monte de neurônios que você mesmo vai matar. Por que isso acontece, a gente não sabe, tá? Mas eles vão começar logo assim que são gerados, começam a ser mortos também. O sistema vai sendo remodelado. Ao longo do processo, você vai tendo a formação das sinapses. Essas sinapses, as interligações dos neurônios, começam aí em torno da 18ª semana, 19ª semana. E vai seguir pra frente, seguindo até a adolescência pelo menos, tá? Apesar que, eu acredito que essa remodelação siga um pouco mais à frente, inclusive. Durante, um pouco mais pro final do período gestacional, tá vendo? Esse seria o período gestacional. A gente tem a fase da mielinização. Ou seja, formando aquela bainha de gordura, bainha de mielina, que vai isolar os neurônios e melhorar o seu processo de transmissão das informações. Também a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bem, aos 45 anos, começa a desmielinização. Ou seja, os neurônios começam a ser perdidos. E, a partir da idade adulta, você começa a ter um processo de morte dos neurônios maior do que um processo de criação dos neurônios. Apesar da gente perder grande número de neurônios todo dia, o nosso funcionamento, aparentemente, não é afetado. Alguma coisa, alguma mudança plástica acontece que faz com que a gente possa perder um número maior de neurônios e, ainda assim, ser funcional do mesmo jeito. É certo quando a gente está falando, mais um pouco mais pra frente, se acontecer doenças degenerativas, igual Alzheimer, igual Parkinson, doenças que vão causar uma demência, que a gente chama de demência senil, não é isso? Que vão alterar, fazer grandes perdas, grandes buracos no sistema nervoso central que vão acabar afetando o funcionamento do organismo. A parte cognitiva, inclusive a parte física. Tudo bem? Bem, então eu quero começar lembrando pra vocês que, aos 16 dias, você tem a migração das células do ectoderma que vão migrar pela linha e o nó, formando o embrião trilaminar. Junto com esse processo vai se formar a notocorda. Assim que se formar a notocorda, você vai ter liberação de substâncias indutoras que vão fazer com que, aqui na frente, surja o sistema nervoso. Esse sistema nervoso, inicialmente, vai surgir na forma de placa neural, tá? Células elevadas, prismáticas altas, que vão se diferenciar das células que estão em redor, tá? Bem, antes da gente mostrar essas células, só mostrar pra vocês uma história de saúde que é bastante importante e que eu já enfatizei algumas vezes aqui, mas que nesse slide fica bem clara, o alongamento, o crescimento do embrião ao longo desses dias e ao longo da sua vida. Olha aqui, ó, o embrião com 15 dias, deixa eu marcar aqui, ó, tá vendo? 15 dias. Ainda a gente, tá começando a surgir a linha e o nó primitivo, tá vendo? Olha, olha, o embrião com 20, 21 dias, ou seja, 5, 6 dias depois. 1, 1 vez, 2, 3, aproximadamente 3 vezes e meia o tamanho daquele ali. Ou seja, em 6 dias você tem um aumento de tamanho quase 4 vezes, pra indicar então pra vocês que esse aumento é o tempo inteiro, tá? O que que você tem aí, ó? Aos 18 dias indicada a presença da placa neural, que é a primeira forma desse neuroectoderma, tá? Aos 19 dias, olha aqui, você já começa a ter a parte de sulco neural, já bem estabelecido aqui aos 21 dias, quando inclusive começa a regressão da linha primitiva que vai desaparecer. Bem, então, vamos pegar aqui com 18 dias. Olha aqui, ó, aqui tá o embrião visto de cima, nós tiramos a cavidade amniótica, né? E aqui embaixo nós temos um corte, nesse pontilhado que vocês estão vendo, corte transversal. Olha aqui, ó, você vai ter a presença de uma região elevada. Essa região elevada aqui, ó, é a chamada placa neural. É a primeira manifestação do sistema nervoso. Quando surgir essa região, indicada em cinza dos meus modelos, aquela parte branca vai mudar de nome. Ao invés de ser simplesmente ectoderma, vai passar a se chamar ectoderma de revestimento. Por quê? Porque no futuro ele vai dar origem à minha epiderme, tá? Então, ectoderma de revestimento, ou superficial, e neuroectoderma na forma de placa neural aqui. Passa mais uns dias, você começa a ter um afundamento dessa placa, tá vendo? Então, pontilhado aqui, olha lá, a placa está se afundando em direção ao mesoderma, ou seja, em direção à notocorda, e fica bem visível na região limite entre os dois ectodermas, o ectoderma neural, o neuroectoderma, e o ectoderma superficial, ou ectoderma de revestimento. Você tem uma região aqui, tá vendo? Vai delimitar, vai ficar no limite entre as duas regiões. Essa região a gente chama de prega neural, que está errado, tá? Está escrito aqui, isso aqui é uma figura do livro do Duma, está errado. Ela vai ser a futura crista neural, que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Então, está tendo um dobramento desse sistema nervoso para dentro do embrião. Estão vendo, né? Passa mais um tempo, aqui nós temos o embrião com 22 dias, olha lá, começou a ocorrer um fechamento, ou seja, foi dobrando, dobrando, até formar um tubo. Esse tubo começa a se formar na região central do embrião, e a gente tem duas pontinhas que vão ficar abertas. São os chamados neurópolos, neuro, nervoso, poro, abertura. Então, você tem uma abertura cefálica aqui, neurópolos cefálicos ou anterior, e uma abertura caudal aqui, chamada neurópolos posterior ou neurópolos caudal. São duas aberturas, então é um tubo aberto, que está se fechando pelo meio, tá? Fazendo um corte aqui na região mediana dele, olha aqui, nós temos o tubo, abaixo a nota corda, aqui os mesodermos que vocês já conhecem. Acima dele, as duas pregas se juntaram e formaram a crista. Então, você tinha uma prega aqui e outra aqui, elas foram se juntando, juntando, juntando e viraram uma crista, tá? É a chamada crista neural. Por isso que eu falei que naquele momento eram pregas e que depois delas se unirem vão virar crista. As células da crista logo em seguida vão migrar, formando uma série de tecidos que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Bem, então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mostrar esse processo, que é o primeiro processo da formação do sistema nervoso e a gente chama de neurulação no modelo. Depois que a gente vê no modelo, a gente vai ver uma animação aqui, pra gente entender melhor esse processo. Então, o que eu tenho aqui nesse momento? Olha aqui, eu tenho aqui comigo o modelinho de um corte do embrião. Então, eu tenho o endoderma aqui em laranja, que está substituindo o hipoblasto. O mesoderma está aqui, tá vendo? Acima dele o ectoderma. E atravessando o mesoderma de fora a fora, eu tenho a nota corda. Tudo bem? Assim que a nota corda começa a liberar compostos indutivos, olha o que que acontece. Forma-se um tecido elevado, olha aqui, elevado, tá vendo? Esse tecido é o neuroectoderma em cinza. Na região limite entre os dois, ou seja, entre o neuroectoderma e o agoraectoderma superficial ou de revestimento, nós temos esse tecido verde escuro que está aqui, olha, que são as pregas neurais. À medida em que vai acontecendo o dobramento, então você vai tendo assim, olha. Aquela placa dobrou e formou a região que a gente chama, agora ela mudou de fase. Passou a se chamar sulco neural, tá vendo? Sulco neural. Então é o dobramento da placa, aqui ó, está dobrando em direção ao mesoderma. E quando ela dobra, as duas pregas vão se aproximar, tá vendo? Aqui e principalmente aqui, olha lá. As duas pregas próximas. Por quê? Porque o sulco está se afundando. Em alguns livros, inclusive, quando o sulco é muito profundo, eles chamam de goteira neural. Provavelmente vocês vão ver aí quando estiverem estudando. Pronto, tá aqui. Quando ele se aproximou, ele traz junto de si os dois hectoderma, já que ele está preso nele, os dois lados do hectoderma, tá vendo? Estão chegando aqui. Quando ocorre o fechamento, ou seja, o sulco vira tubo, nós vamos ter então, acima do tubo, as duas regiões das pregas, tá vendo? E aí, quando as duas pregas se juntam, forma o que a gente chama, esse chapéuzinho aqui, crista neural, tá? As células da crista neural, conforme eu disse pra vocês, daqui a pouco vão migrar e vão invadir o mesoderma, onde elas estão. Formando uma série de tecidos, inclusive o sistema nervoso periférico. Então é daí que vem o sistema nervoso periférico, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada nessa animaçãozinha, um gif animado, tá? Então, ele vai ir e voltar algumas vezes. Tá acabando, ó. Aqui é a nota corda, esse azul claro é o tubo neural, tá vendo? Na região limite entre ele, azul mais escuro, olha aqui, logo depois dele, é a prega neural. E esse azul intermediário, que não é nem o mais claro, nem o mais escuro, é o ectaderma, tá? Tudo bem? E embaixo, então, aqui agora vai surgir o mesoderma, aqui e aqui. Vai surgir em cinza, tá vendo? E olha as células migrando lá. Migrando aonde? Da crista. Então vamos dar uma olhada? Vou explicar de novo. Ele vai rodar, eu vou explicar pra vocês, tá? Tudo bem? Deixa ele acabar. As células aqui estão invadindo o mesoderma, tá bom? Ocupando todo o corpo. Então, olha, você começou com placa, tá dobrando, virando sulco, aproximando as duas pregas e puxando junto o ectaderma de revestimento. As duas pregas se encontraram, virou crista. Olha como agora tá fechando lá em cima, tá vendo? Tá fechando porque tá se aproximando o ectaderma. Agora as células da crista estão migrando e ocupando espaços no interior do mesoderma. Ok? Tudo bem? Isso só ocorre devido à presença desse carinha aqui, ó, na tua corda. Sem ela a gente não teria esse processo. Tranquilo? Então, essa é o que a gente chama neurulação. Todo mundo entendeu? Sim? Bem, vamos, já que a gente tá falando de crista, eu vou soltar alguns slides pra contar pra vocês o que que vai acontecer com as cristas, tá? As cristas neurais, como eu disse pra vocês, vão formar o sistema nervoso periférico. Tá errado, tá? Não é gânglios, não é gânglios, tá? Os gânglios espinhais ou espinais, lembra da histologia? Tem uma lâmina de medula e tem uma lâmina 35. Do lado assim tem duas bolinhas. Essas bolinhas são o que? Sistema nervoso periférico. Então, dá pra gente ver lá, na medula a gente vê os neurônios multipolários e nas bolinhas a gente vê os pseudonipolários que são o sistema nervoso periférico. Então, grudadinho na medula, você tem as bolinhas que são os gânglios. Isso é sistema nervoso periférico. Então, são formados pelas células da crista neural. Além disso, neurônios sensitivos e autônomos, espalhados pelo nosso corpo, também vem da crista. Portanto, todo o sistema nervoso periférico tá vindo daí, espalhado pelo nosso corpo. Só que essas células da crista neural também formam outras coisas. Por exemplo, elas vão formar as células de chivã, que fazem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Elas vão formar as leptomeninges. Lembra da história das meninges que eu falei há pouco? Você tem duramata que fica grudada no osso. E depois você tem as leptomeninges, as meninges mais finas. Essas leptomeninges são aracnoide e piamata, que vai ficar grudada no sistema nervoso. Essas leptomeninges vêm das células da crista neural. Além disso, as células que dão cor à pele, os melanócitos, ficam na base da nossa epiderme, vêm daí, elas produzem melanina. Então são da crista neural também. Além disso, o conjuntivo, cartilagem e ossos, da face e do crânio, vão ter uma contribuição dessas células. A gente vai ver que eles não são formados só por essas células, não. São formados também por uma região dos somitos, chamado somitômeros. Mas, junto com os somitômeros, você vai ter a formação dessas estruturas de conjuntivo da minha cabeça e do meu pescoço. Odontoblastos. Células que dão origem aos dentes. Junto com outro grupo de células chamados ameloblastos. Então, são originados também das células da crista neural. Células de duas glândulas, da tireoide, as parafoliculares, e da suprarenal, as cromafins, vão ser originadas, então, da crista neural. Portanto, vocês estão vendo que essas células da crista neural, além de formarem o sistema nervoso periférico, vão formar também um monte de estruturas que a gente tem presente no nosso corpo, ok? Que teriam, portanto, uma origem em comum, né? Agora eu vou voltar para lá, tá? Deixa eu só me localizar aqui. Já que está aqui o slide, deixa eu aproveitar e falar sobre mielinização. Aqui a gente tem a formação da mielina pela célula de Chivan, ou seja, o sistema nervoso periférico. Mas também é importante lembrar que o mesmo processo acontece pelos oligodendróstos no sistema nervoso central, tá? Só que os oligodendróstos são assim, ó. Vamos só relembrar. Aqui para trás, ó. Olha lá, ó. Aqui está um oligodendróstos, tá vendo, ó? Aqui, ele lança prolongamentos que vão se enrolar no axônio. Já a célula de Chivan, isso aqui seria talvez uma célula de Chivan, tá vendo? Como se fosse um pãozinho enrolado sobre o axônio. Fazendo como se fosse um rocambole, tá? Bem, então a mielinização vai acontecer um pouco perto do final, a partir da 28ª, 29ª semana de desenvolvimento. E ela é bem bacana, olha aqui, ó. Aqui está a célula de Chivan, olha o núcleo dela, olha lá. Ela vai enrolar a membrana plasmática no entorno do axônio, tá vendo, ó? E entre uma membrana que ela enrolou e a outra dela mesmo que ela está enrolando, ela põe essa gordura, a mielina, que vai fazer... Olha, vai repetir, quer ver? Olha lá, olha lá. Então essa parte de fora, o contato dela com o meio externo, tá vendo? Então essa aqui é uma célula, que está abraçando aqui, ó. Abraçando o axônio. Essa região de fora é o axônio, saúde. Olha lá, olha ela girando, ó. Girou, está girando, 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 girando. Colocando, envolvendo aquilo com a membrana plasmática. E entre essas voltas da membrana plasmática, ela põe a mielina. Uma gordura que vai fazer esse isolamento. Esse processo é muito efetivo e faz com que a gente consiga ter um grande ganho na transmissão do impulso nervoso. Se você der uma olhada, então, por exemplo, desse nervo aqui, ó, que é um nervo, que é um neurônio mielínico, ou seja, que é envolvido com a mielina, a transmissão do impulso faz assim, ó. Ela vem aqui, a carga elétrica despolariza aqui, aí despolariza aqui, depois despolariza aqui, despolariza aqui e assim vai. É uma condição que a gente chama saltatória, não é isso? Que vai saltando. Para vocês terem uma ideia da velocidade disso, é 300 metros por segundo. Eu tenho 1,72 metros, então, do meu dedão do pé até a minha cachola, é uma coisa de milésimos de segundo, tá? Se você não tivesse, a gente tem também alguns neurônios que não são mielinizados, são o que a gente chama de neurônios amielínicos, para transmissão de potenciais de ação que não precisam de tanta velocidade assim. Ainda assim, eles correm em uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, você vai ter 15 vezes o aumento, o aumento de velocidade, quando você põe a mielina. Essa mielina pode ser perdida, não é? Então, aqui, essa é uma aula para medicina, então não vou me estender em alguns pontos aqui não, para não complicar demais a vida de vocês, mas existem algumas doenças, como, por exemplo, não sei se você já assistiu esse filme, O Óleo de Lorenzo, que é um filme maravilhoso, é um filme aí da década de 80, já não é, já não é, é, um filme bem antigo, né? Com o Nick Nolte e a Susan Saravan, que são as mães do menino, do Lorenzo. Esse menino tem a adrenoleucodistrofia, que é uma doença autoimune que destrói a bainha de mielina. Então, é um menino super bonitinho, tá? Feito por esse ator aqui, e ele vai perdendo os movimentos e tendo uma série de problemas devido à adrenoleucodistrofia. A perda dessa bainha de mielina, porque o sistema imune dele ataca as células que produzem a bainha de mielina, e ele vai perdendo várias coisas, vai ficando estranho, vai ficando agressivo, vai tendo dificuldade para se alimentar. Depois ele acaba tendo dificuldade para andar. Então, o pai e a mãe dele começam a lutar. São pessoas comuns que começam a se inteirar no mundo científico para tentar ajudar o menino. E é super bonito, porque eles vão atrás de cientistas, gente que trabalha com o assunto, estudam o assunto, para procurar ajudar o filho deles. E eles acabam, devido à insistência deles, acabam conseguindo, junto com outras pessoas, criar um óleo. Esse óleo é um óleo de grande peso molecular, é o óleo azeite de Lorenzo, que as pessoas descobriram que se for administrado aos pacientes, está vendo, óleo? 24 a 26 carbono, é uma cadeia muito longa. Então, ao administrar esse óleo para os pacientes, na alimentação mesmo, eles conseguem diminuir o ataque desse sistema imune contra as células que produzem a bainha de mielina. Então, conseguem diminuir o andamento da doença. E se for administrado a partir, antes que, quando surgirem os primeiros sinais da doença, você consegue bloquear grande parte dos efeitos da doença, levando a um prolongamento e um aumento da qualidade de vida dessas crianças, que depois podem virar adultos. Bem, deixa eu só falar um spoiler aqui, tá? No filme, o Lorenzo morre. E me deixa muito triste, no final a gente fica muito tocado, porque morre o Lorenzo e depois eles cortam os créditos, mostrando as famílias que foram realmente ajudadas pelo óleo de Lorenzo. Então, mostram pessoas reais, com crianças reais, inclusive a família do Lorenzo, que foram ajudadas por essa batalha dos pais do Lorenzo. Então, na época em que eu assisti o filme, eu fiquei muito tocada, etc, etc. Passaram muitos anos e eu assisti, e eu escrevi sobre o Lorenzo na Ciência Hoje, um texto lá, quando eu era colaborador, eu era cronista da Ciência Hoje. Então, o que acontece? Que é uma revista de divulgação científica a mais importante que a gente tem aqui no Brasil. Bem, aí, quando eu fui escrever, vários anos depois, sobre o filme, aí, lendo artigos em inglês, coisas em inglês sobre o Lorenzo, aí eu fiquei super feliz, eu descobri que o Lorenzo, na realidade, não tinha morrido. Aí, me alegrou muito, porque, na realidade, o Lorenzo, no filme ele morre, mas ele vai morrer muitos anos depois, olha, ele morre em 2008, tá? Obviamente debilitado pela doença, mas ele conseguiu viver aí, ó, de 78 a 2008, ou seja, 78, 88, 98, 2008. Ele viveu até os 30 anos por causa dessa ação que os pais deles fizeram. E, normalmente, o que se esperava para crianças que tinham esse problema é que elas morressem, normalmente, na infância. Então, eles conseguiram uma vida de 30 anos por filho deles devido a essa insistência deles. É bacana isso, né? Então, assim, quando vocês puderem, pega aí, hoje em dia, se tem na internet, você consegue com muita facilidade. Não sei se o filme tem integralmente no YouTube, mas é um filme bem famoso e que vai alegrar o dia de vocês assistindo. Tudo bem? Bem, agora eu queria conversar com vocês sobre... Aqui nós temos o embrião com 25 dias, tá vendo? Ele está sofrendo dobramento, assunto a aula que vem. Ele tem duas aberturas, lembra? O neuróprio cefálico e o neuróprio caudal, tá? Se você cortá-lo de fora a fora, você vê que é um tubo, tá vendo? Essa primeira parte do tubo alargado é que vai me interessar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, tá? E essa parte de trás vai formar a medula. Aqui, essa parte alargada vai formar o encéfalo. E é isso que nós vamos ver. Antes de falar disso, eu quero voltar ao assunto das aberturas. Essa abertura que nós temos aqui, ó, é o neuróprio caudal ou posterior. Essa abertura que nós temos aqui é o cefálico ou anterior. Eles vão se fechar aos 25 dias, fecham o neuróprio cefálico e aos 27 dias vai fechar o neuróprio posterior ou caudal. Se não ocorrer esse fechamento, estou acabando, tá gente? Se não ocorrer esse fechamento do neuróprio cefálico, vai dar anencefalia. Na realidade, o termo certo, anencefalia, é bebê sem cérebro, sem encéfalo, tá? Na realidade, não existe na espécie humana uma criança que nasce totalmente sem encéfalo. Ela pode ter pequenos partes do encéfalo mal formado. Então, a gente costuma chamar do jeito correto, é merocefalia e não anencefalia. A criança nasce basicamente sem cabeça, tá? Parecido com esse aspecto que nós temos aqui. E quando não se fecha aos 25 dias a parte de baixo, você vai ter o que a gente chama espinha bífida. Na espinha bífida, olha, a vértebra não se forma integralmente, tá vendo? Ela não se forma integralmente e fica aberta. Quando ela fica aberta, pode ter um buraco, como esse caso aqui, pode ter uma bolha, onde vai ficar o líquor, o líquido céfalo raquidiano, aquele feito pelas células ependimárias, não é isso? Que pode se romper a qualquer momento. Ou pode ficar com uma pele oculta atrás, tá vendo? Uma das características dessa doença são as pessoas que a tem, tem esse monte de pelos aqui atrás, tá? Eles não têm o fechamento da espinha. Então isso aqui pode se romper a qualquer momento e chegar num caso aberto assim. Então pra evitar esse problema, imediatamente o médico vai ter que intervir pra evitar o vazamento do líquido céfalo raquidiano e contaminação dessa região por bactérias, tá? Então essa é a espinha bífida, tá? Bem, eu vou dar um intervalo, tá? Daqui a pouquinho, mas antes é só lembrar que a anencefalia é um dos casos previstos para aborto. Só que isso é uma história bastante complicada, tá? Pra você fazer um aborto, você tem que ter a permissão da justiça. Então é estupro, anencefalia e risco pra mãe. O bebê anencefalo não vai viver. Na realidade, os sistemas dele até se formam mal formados e tal, mas ele vai viver algumas poucas horas depois de nascido e vai pra óbito. Bem, o que acontece? Então a mãe descobre isso logo no primeiro mês. Então certo seria ela retirar o bebê, ao invés de ficar nove meses com o bebê na barriga, o bebê anencefalo. Mas pra isso, ela precisa da permissão da justiça. E nem sempre essa permissão vem. Por incrível que pareça, alguns juízes dizem por aí, né? Tem decisões aí de juízes que são muito questionáveis, né? E algumas que entraram até com anedotário aí. Por exemplo, o juiz que virou e falou que não. A criança tá sem encéfalo, mas isso não quer dizer que ela não possa ter uma vida normal pra frente. Então a mãe não pode tirar o bebê. Você acredita? É, vai ter uma vida normal, vai ser juízo, né? Igual a ele. Tá? Ou o cara que falou o seguinte, não, não pode tirar o bebê, não pode fazer o aborto do bebê sem encéfalo. Por quê? Porque a gente não sabe dos desígnios de Deus. Quem sabe daqui a pouco Deus não bota um encéfalo na cabeça desse menino. Desse jeito. Quer dizer, e aí fica extremamente difícil. E infelizmente, muitas meninas são levadas a fazer o aborto fora dos meios legais, né? Um aborto clandestino, que pode inclusive botar, pode inclusive não, com certeza vai colocar a vida dela em risco. Ok? Bem, eu vou fazer a chamada, a gente encerra por aqui e continuamos nesse assunto. Alguma dúvida, algum comentário?